Galera, já faz um tempo que eu não faço um vídeo assim, que é trilha com os carros, né? Eu vou ir com o Kovete, galera, dessa nova atualização, essa versão dele aqui, né? Que ele tem outra versão também, da nova atualização. Mas pelo que eu vi, galera, pelo que eu vi, eu tô vendo aqui, ó. É só tração dianteira, é pra ser só tração dianteira, beleza? Ainda tem um reboque ainda, beleza? E é isso aí, galera. Já deixe o like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, Me siga no Instagram, RoboMachinePlays. Vamos ver, galera. Talvez eu troco de carro, talvez não, beleza? Vambora, vambora, se é que tá bom o carro, tá... Ó, tá brabo. Uma trilha off-road aqui, ó, no Canyon. Vamos aí. Nossa, nossa. Bora. Tem umas pedras aqui, o carro é tração dianteira ainda. Ih... Acho que não vai dar muito bom, não. O carro tá no automático também. Eita. Suspensão é feio? Feixe de mola, né? Feixo de mola. Não sei se é assim que fala. Tá ali, ó. É, a suspensão não é muito boa, não, galera. Assim, aparentemente, ó. Imagina... Já pensou, galera? O carro não tem tanta força assim. Teria que modificar um pouco o carro aí pra... Pra pelo menos ter mais potência aí pra puxar um reboque. Né, porque... Na pista, né? No asfalto ainda depende. Se tiver ladeira, não sobe. Eu acho que não sobe. Bora. Já pensou, galera? Nossa. Nossa. Já pensou? Se tivesse um... Um reboque, tipo um carro, né? Dentro da caçamba. E... Muito peso. Um carro só que é tração dianteira. Esse aqui deveria ser 6x6. Deveria ser assim, né? O 4x2, pelo menos, a tração. Teria que ser nessas quatro rodas de trás. E pelo que eu olhei nas configurações ali, não tem como mudar. É só a dianteira mesmo. Ou fica 3 rodas, mas é... Tipo assim, 3 que eu digo, galera. Pelo que parece, ele fica com a tração daquele carro... Da outra versão dele. Que tem aquela roda grande de trator. Parece a roda de trator. Atrás, uma roda só atrás e as duas rodas na frente. Peraí, vambora. Nossa. Dá pra ver o mapa aí. Dá pra ver os desafios ali. Tem vários desafios espalhados pelo mapa. Mas tá indo bem, ó. O carro tá indo bem. Tá top, tá top, top. Tá indo bem até, ó. Nossa. Mas essa suspensão ali, viu, galera? Da parte da caçamba aqui, né? Não é muito boa, não. Ai, ai, ai. Olha aí, ó. Peraí. Até devagar. Não vou ir muito rápido, não. Ó. Beleza. Vambora. Opa. Eita. Eita. Nossa. Ali é difícil, viu? Vamos lá. Tô descendo aqui a trilha também. Tem mais trilhas. Beleza. Calma aí. Tá indo, galera. Tá indo muito bem. Ó, tá indo muito bem, ó. Ó, ó. Tá top, ó. Tô quase chegando no final dessa trilha aqui. Achar outra também. Não sei se dá pra... Se eu achar a mina abandonada, eu entro na mina abandonada, galera. Nossa. Aí, tá descendo, né? No caso da trilha que tá descendo, tá mais fácil. Pra esse carro, pelo menos, tá um pouco mais fácil. Essa suspensão não é nada boa. Aí, ó. Aí, ó. Tá top. Aí, ó. É brabo mesmo. Beleza. Tô, tranquilo. Deixa eu ver aqui, galera. Ó, tem até uma rampinha aí. Deixa eu ver se tem alguma entrada de mina por aqui. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha. Opa. Ó, aqui tem mais uma trilha, ó. Vou... Vou... Vou ir aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser agora. Não lembro muito dessa trilha. Não sei se eu já tive aqui nessa trilha. Então, vamos embora. Vamos embora. Dessa vez dá pra acelerar um pouco mais, ó. Nossa, dá pra ir bem mais rápido aqui. Vamos ver. Se eu achar uma mina... Aquelas minas abandonadas, eu tento entrar com o carro ali. Opa. Cuidado. Achei que era uma entrada de alguma mina abandonada ali. Eu acho que pra cá tem, galera. Entrada de mina abandonada. Eu acho que pra cá tem. Deve ter. Será que eu acho... Alguma entrada de alguma mina abandonada. Eu acho que tem ali na frente, ó. Eu acho que... Ali na... Ali nesse desafio aqui eu já tive. Se eu não me engano. Deixa eu ver, galera. Eu acho que... Eu acho que vai ter aqui na frente. Ponte de madeira. Eu acho que vai... Eu acho que vai ter. Pera aí. Vamos ver aqui. Será que é aqui mesmo? Eu tô confundindo com outro lugar. Ah, não. É aqui mesmo, ó. Sabia. Um desafio off-road eu já fiz aqui, já. É bravo você desafiar off-road aqui. Nossa. Opa. Pera aí. Eu bati ali, já. Nossa. O tamanho do carro. Olha lá. A tração dianteira. É pra ser só dianteira, galera. Não vai dar bom isso. Acelerar. Vou acelerar tudo aqui. Bora, 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 bora. Tá indo. Nossa. Bora. Tá indo. Não sei como, mas tá indo. Ai, ai, ai. Tração dianteira. Tração dianteira. É isso, ó. Nossa, não dá nem pra enxergar. Deixa eu ver aqui, galera. É, vai só pra um lado só. Eu vou puxar o carro aqui. Vem, vem. Vem. Eita. Quebrou o carro. Vou até restaurar ele aqui. Bora. Tração dianteira. Se fosse 6x6 ou 4x2, ia subir tranquilo ali, né? Mas, como não é, né? É tração dianteira só. O carro pula bastante. Será que... Nossa. Ali tem uma saída, mas ali... Ali eu acho que vai até pra rampar ali. E aqui também. Ah, aqui eu acho que dá pra ir pela lateral. Aqui eu lembro disso aqui. É, eu lembro. Dá pra ir pela lateral. Mas aqui, galera, não era... Não tinha essa claridade aqui, pelo que eu lembro. Não era claro assim. Vamos lá. Acho que é ácido aí. Eu acho. Não lembro direito. Mas tá indo. Nossa. Passando aqui pela esquerda. Vai dar certo. Vai dar certo. Vambora. É muito grande o carro. Acelerar aqui, porque eu acho que não vai. Vambora. Ele não vai... Eu acho que não vai conseguir se chegar no final ali. Não, embalou e foi. Fui, ó. Beleza. Opa. Ó, aonde que saiu? Top. Ó, já tem uma trilha aqui já, ó. Já tem uma trilha aqui. Ó. Vambora. Já tem uma trilha brava aqui. Calma. Tem uma trilha aqui, ó. Uma descida. Nossa. Nossa. Oxi, que ladeira... Mas que ladeira que é essa? Oxi. Peraí. Vambora. O freio, pelo menos, tá em dia. Vou... Vou ir pra direita ali, ó. Ele sobe na... Na outra trilha de cima. Vai virar a direita aqui, ó. Aí o carro vai e vai dar certo. Ele vira a direita aqui. Né? É... Aí tá indo. Vambora. Vai dar certo. Vambora, 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 vambora. Nossa. Top. Aí, ó. Legal, galera. Legal. Na mina, só teve o problema que o carro, né, naquela subidinha ali, porque é tração dianteira. Mas no restante, ó, foi tranquilo. Nossa, tinha uma subida ali, até freio, vambora, 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 vambora. Uma pé grande. Aí, ó. Mas é isso aí, galera. Eu vou finalizando aqui, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Ative o sininho. Siga no Instagram, robomachineplays. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti